Fala galera, tudo bem? Falta uma semana pra essa Ilha da Luta acontecer e essa sequência de eventos, né, de três eventos, sábado, quarta e sábado, rolar, a gente tá mega ansioso. E pra você que não sabe quais lutas vão rolar, quais brasileiros estarão no card, se informe aqui, acompanhe tudo comigo, vambora! Bom, o primeiro card na Ilha da Luta acontece no dia 16 de janeiro, primeiro card do ano, e será liderado por Max Holley contra Calvin Cater. Essa luta é bem interessante, principalmente porque o Max Holley vem de uma sequência ruim de duas derrotas consecutivas pro Volkanovski, busca uma recuperação, né, deve estar um pouco desiludido aí por conta dessas duas derrotas, e o Calvin Cater vem de duas vitórias pro Jeremy Stephens e pro Dan Higgy. Então, é meio que o inverso dos universos aí, né, dos mundos dos dois, né? Um com duas derrotas consecutivas, outro com duas vitórias consecutivas, tentando embalar a terceira, então vai ser um confronto bem interessante. Além disso, a gente tem brasileiros também nesse card, mas antes disso, vou falar de um confronto também entre veteranos. Carlos Conde te enfrenta Matt Brown nesse card, os dois mais, né, experientes aí, digamos. Então, é uma luta pra se atentar também, acho que vai ser um confronto bacana. Além disso, tem Santiago Ponzinib, argentino, gente boa, voltou. Dá até medo de falar aqui antes da hora, mas vamos falar porque ele já tá lá em Abu Dhabi, tem mostrado nas redes dele os bastidores ali, ele no quarto, fazendo os treinamentos, então acho que agora vai, tem tudo pra dar certo essa luta contra o Lee de Gliang. O Santiago não luta há mais de dois anos, veio de uma má fase, né, bem grande, assim. Muitas lesões, aconteceu muita coisa pra ele não conseguir lutar nesse período, então essa vai ser uma luta bem importante pra ele. E o Lee de Gliang vem de uma derrota pro Neil Magny, então também busca uma recuperação aí, até porque os cortes dos 60 ainda não aconteceram, então todos os lutadores querem se mostrar bons, querem vencer suas lutas, né, então com ele não é diferente. Antes disso ele tinha vencido o Eliseu Capoeira, mas é aquela luta pra gente se atentar e torcer bastante também, porque o argentino, vamos ver como ele vai vir, né, como ele vai se mostrar, tem treinado há bastante tempo já na American Top Team, tem feito todos os treinos certinhos, então é uma luta que eu acredito que vai ser muito boa. O argentino vai vir com sede de sangue nessa luta, e além disso teremos dois brasileiros, Carlos Boi e Vanessa Cravinho. Carlos Boi venceu o Jorgen de Castro e agora pega o Justin Taffa, e a Vanessa Cravinho vem de uma sequência ruim, precisa de uma boa recuperação contra a Sara Mouras, então essa luta é uma luta de recuperação pra ambas as partes, então as duas devem vir com sede de vitória. A Vanessa Cravinho tá com uma sequência de três derrotas consecutivas, a última foi pra Carol Rosa, e a Sara Mouras também das últimas cinco lutas, ela perdeu quatro, precisa realmente de uma recuperação, então é uma luta pra matar ou morrer. Partindo pro card do dia 20 de janeiro, que é uma quarta-feira, a gente já tá até acostumado quando os cards são na ilha, que tem essa sequência, né, sábado, quarto e sábado, esse card vai ser liderado pelo Chiesa contra o New Magni, e teremos seis brasileiros nesse mesmo card, o Arley Alves, Vinícius Mamute, Vivi Araújo, Douglas De Silva, Marcos Maluco e Francisco Figueiredo. Esse sobrenome só parecido, né, com algum campeão peso mosca, o irmão do Davidson Figueiredo vai estrear no UFC, vamos ver como que vai ser, né, essa performance do Sniper, e se vier na mesma pegada que o irmão Davidson Figueiredo, tem tudo pra dar certo, né, então vamos ficar de olho no Francisco Figueiredo, estreia dele no UFC, já no card da Ilha da Luta. Partindo pro dia 23, acho que é o dia mais esperado por todos, talvez, se bem que eu tô com bastante expectativa pra luta do Santiago lá no dia 16, particularmente falando, mas dia 23 é dia de Conor McGregor contra Dustin Poirier, uma luta mega esperada, mega interessante, no mesmo dia a gente tem Dan Hooker contra Michael Chandler, a estreia do Chandler no UFC, então é pra se ficar muito de olho, porque pode definir muita coisa na categoria dos leves, já fiz um vídeo falando da categoria aqui, vou deixar um card aqui em cima pra vocês, até isso define também o futuro do Charles do Bronx, né, porque ao contrário do que o Dana White disse, parece que o Charles quer esperar pra ver quem vai vencer entre Conor e Dustin Poirier, então isso pode definir bastante coisa, não só pro futuro do Charles, como pro futuro da categoria dos leves. E também teremos quatro brasileiros nesse dia, Marina Rodrigues enfrenta Amanda Ribas, eu sei que muitos brasileiros não gostam de confronto entre brasileiros, mas é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum, né, principalmente porque depois de Tiago Marreta contra Glover, veio Mackenzie Dern contra Virna, tem outros casamentos por aí também, a Livinha contra Amanda Lemos, agora esse da Marina Rodrigues contra Amanda Ribas, é uma coisa que a gente tem que se acostumar, e até pode ser bom em certo sentido, porque é sinal de que tem bastante brasileiro na categoria, né, então vamos torcer, torcida dividida nesse caso, também tem cara de sapato que tá um tempo parado, precisa de uma vitória, né, uma boa recuperação aí, e também tem estreia, reestreia na verdade, do Matheus Nicolau, essa luta acabou caindo o adversário, mas a luta ainda parece que vai permanecer em pé, pelo andamento das coisas, então acredito que o Matheus Nicolau deve permanecer nesse card, vamos ver as novas notícias do UFC, né, qualquer coisa eu coloco lá no Instagram do Olhar da Luta, mas por enquanto é isso, e esses cards, gente, tem uma novidade, teremos plateia, teremos público, então é uma coisa assim que depois de tudo que aconteceu no ano passado com a pandemia, tá sendo meio que uma reinvenção, né, o local tem capacidade para 18 mil pessoas, mas pelo que tudo indica parece que teremos pelo menos metade desse número de público, né, tem todas as regras, né, as pessoas não podem circular sem máscara, tem que apresentar o teste PCR feito em pelo menos 48 horas, se apresentar febre alta ou outros sintomas, será retirado do evento, né, não vai poder entrar, porque terá realmente uma coisa bem rigorosa ali na entrada, o pessoal vai ficar bastante de olho nisso, então, teve febre ou teve qualquer outro sintoma de Covid, não irá entrar, e detalhe, o ingresso não será ressarcido, então as pessoas que vão, tem que ter bastante consciência disso, e vamos ver como serão esses eventos, né, porque uma coisa que a gente não imaginava era o Conor lutando sem público, e isso nem vai acontecer, né, até porque ele lutou em janeiro do ano passado contra o Donald Cerrone, antes de toda a pandemia explodir, e agora novamente com o público, então ele conseguiu conciliar essas coisas e fazer eventos com o público, tô bastante na expectativa pra ver como vai ser essa organização também com relação ao público, os ingressos pra Conor contra Dustin Poirier já estão esgotados, mas tem ingressos no combo, né, pros três eventos ainda estavam vendendo ingressos, essas informações são do combate.com, e veremos como vai ser tudo isso, como será a organização, pelo que o UFC tem mostrado, tudo tá sendo bem organizado, né, os lutadores mesmo ficam ali enclausurados alguns dias no quarto, né, 48 horas no quarto, assim como o restante da equipe, né, todo mundo é testado a todo momento, tem um cuidado muito grande com isso, e acredito que com o público também não será diferente, então vamos ficar de olho nesses três cards, espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixem um like se vocês curtiram, e mais pra frente a gente vai falar sobre os casamentos de luta, da palpite, tudo isso, tá bom? Essa semana teremos mais novidades aqui, falou!